No futuro perto, quero atender sua chamada Batendo a hora das agendas, pro nosso fight se concretizar Na imaginação já fiz coisas com você Cê não mensura o quanto foi bom E a cada ação mais virava seu banco Deu exclusivo, contrando seu dom Se a pelação da toa é tão cobiçada Qual é a boa? Me explica, sabe? Cê é só botar, toma, 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 toma Na imaginação já fiz coisas com você Cê não mensura o quanto foi bom E a cagação respirava-se o fã Teu exclusivo do estranho Seu futuro, futuro, futuro Quero atender sua chamada Até na hora das agendas Nosso parte se concretiza Na imaginação já fiz coisas com você Cê não mensura o quanto foi bom E a cagação respirava-se o fã Teu exclusivo mostrando seu tom Se a filação Na toa que é tão cobiçada Tá boa, me explica essa chance Cê fez a frutada, toma tom que as achas Toma tom que as achas Na imaginação já fiz coisas com você Cê não mensura o quanto foi bom E a cagação respirava-se o fã Teu exclusivo mostrando seu tom Cê é a filação 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 Cê é a filação